É o Bisto DJ LC Terror de São Manzalo, literói DJ LC, dá daquele jeito Vem eu lá de cara e posso se envolver com os cara errado Se amarrou no meia dois no cabelo disfarçado Perguntar pra ela se ela quer aparecer Tá matando aula só pra dar pro LC Então vem pro Martins, vem pra sacanagem Avisa pra mamãe que hoje tu vai chegar mais tarde Então vem pra treta, vem pra sacanagem Avisa pra mamãe que hoje tu vai chegar mais tarde Depois do colégio, vem no sapatinho Se tudo der certo hoje eu como teu cozinho Piranha mesmo, você vai me ver na cama Piranha mesmo, você vai me ver na cama Tô foda na cama de esculacho Na sala ou no quarto, no beco ou no carro Eu, eu sou sinistro Melhor que seu marido Esculacho teu amor Um cara interessante Um cara interessante Esculacho teu amor Até o teu ficante Agora me chama de maridão 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 Eu sou foda na cama de esculacho Sala ou no quarto, no beco ou no carro Eu, eu sou sinistro Eu sou sinistro Melhor que seu marido E você dá daquele jeito Venho lá de cara aí pra se envolver com os cara errado Se amarrou no meia-dois no cabelo disfarçado Pergunta pra ela se ela quer aparecer Tá matando aula só pra dar pro LC Então vem pro Martins Vem pra sacanagem Avisa pra mamãe que hoje tu vai chegar mais tarde Então vem pra treta Vem pra sacanagem Avisa pra mamãe que hoje tu vai chegar mais tarde Depois do colégio Vem no sapatinho Se tudo der certo Hoje eu como teu coce Piranha mesmo Você vai me ver na cama Piranha mesmo Você vai me ver na cama Sou foda na cama de esculacho Na sala ou no quarto No beco ou no carro Eu, eu sou sinistro Melhor que seu marido Esculacho seu amigo Um cara interessante Esculacho teu amor Até o teu ficante Agora me chama de maridão 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 Eu sou foda na cama de esculacho Na sala ou no quarto No beco ou no carro Eu, eu sou sinistro Melhor que seu marido Esculacho seu amigo Nos cura são perigos Chefe é chefe na paz Chefe é chefe na paz Depois empurra uma vez A piranha vai de maridão Já 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 Obrigado.